Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos. Meu nome é Ilan Shapiro Benavra, eu sou voluntário da Atsalá. O que é Atsalá? Atsalá é uma ONG de socorristas de emergência pré-hospitalar. Mas o que significa isso? Significa que quando alguém tem uma emergência médica, ela liga para uma central, ou alguém liga para uma central, e a central dispara este chamado para os voluntários mais próximos dessa ocorrência. E os voluntários param tudo, absolutamente tudo o que estão fazendo e correm para atender. Por quê? Porque o nosso lema é que cada segundo conta. Cada segundo faz diferença em salvar uma vida. E por que eu estou aqui gravando esse vídeo? Porque amanhã, 15 de maio, começa a Atsalá Week. E o que é Atsalá Week? É a semana de doações para o movimento, para o grupo Atsalá. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque a Atsalá está em vários países. E graças a Deus, aqui no Brasil, também. No ano passado, nós pedimos e vocês colaboraram. E com um montante arrecadado, nós abrimos mais uma central, compramos mais uma ambulância, e aumentamos o atendimento de nove bairros para quinze bairros. Ou seja, um crescimento fantástico. Mas agora, nós precisamos manter isso. Nós precisamos manter nossas ambulâncias. Nós precisamos manter todos os equipamentos, tudo. E por isso eu venho novamente pedir para você contribuir com a Atsalá. Durante toda esta semana, você pode fazer a sua contribuição e compartilhar, não só esse vídeo, mas com o link que está seguindo o vídeo para fazer a sua doação. Participe dessa campanha. Porque lembre-se, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Obrigado.